Fala pessoal, beleza? Agora vou mostrar aqui pra vocês um Fiat Estilo. A cliente trouxe aqui pra fazermos a restauração dos dois bancos dianteiros. Vamos desmontar aqui os bancos, fazer o novo revestimento em material sintético preto com as costuras em preto. E também vamos restaurar aqui as espumas que já chegaram aqui no inferno já. Estão bem danificadas. Vai ficar top aqui esse Fiat Estilo. É isso aí pessoal. Mão alto couro. Seu carro em boas mãos. Até mais. Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês agora esse Fiat Estilo. E o cliente trouxe aqui pra fazermos a reforma dos dois bancos dianteiros. Fizemos aqui a restauração das espumas que estavam bem danificadas. E o revestimento em material sintético preto com as costuras em preto. Seguindo aqui o padrão original, o desenho original dos bancos. Ficou top. Sensacional. É isso aí pessoal. Mão alto couro. Seu carro em boas mãos. Até mais. Ficou top. Sensacional.